Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre conceituação da atividade privativa de gestão financeira e os princípios que regem o direito bancário. Eu sou Eric Coioli, é um prazer falar com você aqui hoje. Esse é o plano da nossa aula de hoje. Nós vamos começar falando sobre o conceito de atividade, que é um conceito operacional e chave para a gente definir o campo de aplicação das normas do direito bancário. A partir desse conceito de atividade, a gente vai avançar para o conceito de atividade privativa de gestão financeira, ou seja, o que qualifica uma gestão financeira? Porque uma gestão financeira é tratada como tal e é digna de ter um tratamento jurídico específico, um ordenamento jurídico próprio para o exercício dessa atividade. Então a gente vai entender que atividade é essa. A partir daí, a gente vai entender o que é o binômio bancário, que constitui a essência dessa atividade, que é basicamente tomar dinheiro emprestado e emprestar para terceiros, o que compõe esse binômio das operações passivas de captação e as operações ativas de empréstimo por parte dessas instituições financeiras. Vamos falar sobre risco sistêmico e vai ser muito importante para a gente poder, no final da aula, entender quais são os fundamentos e pressupostos da regulação bancária. Como eu disse a vocês, atividade é um conceito-chave, ele é um instrumento operacional, tem um caráter instrumental muito importante para atrair um conjunto de regras, ou seja, quando eu exerço uma determinada atividade, aquele exercício de atividade atrai um determinado campo normativo. Isso é uma técnica regulatória muito comum. A própria Constituição Federal faz uso disso, quando ele trata sobre a ordem econômica. Então, por exemplo, o artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal, fala que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo os casos previstos em lei. O Código Civil faz o mesmo uso dessa técnica. Quando fala, por exemplo, define o que é empresário, artigo 966 do Código Civil. Ele vai dizer assim, que considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a circulação de bens ou serviços. Ou seja, quando eu exerço uma determinada atividade, eu estou no campo de aplicação de determinadas regras. Eu sou empresário, estou sujeito às regras do direito empresarial. Essa foi uma mudança importante que o Código Civil de 2002 trouxe em relação ao Código Comercial de 1850, quando definia, por exemplo, o comerciante. Quem pratica determinados atos de comércio, definidos em lei, seria o comerciante e teria uma aplicação de regras específicas para isso. Agora, quando você vai para o empresário, é o exercício da atividade empresarial. Quando eu exerço essa atividade, eu estou sujeito a essas regras. Agora, o que é atividade? Juridicamente, a atividade é um conjunto de atos jurídicos organizados para uma determinada finalidade. Então, se a gente puder rotular o que é atividade, atividade nada mais é do que um fato jurídico, que uma vez que ela aconteça, determinadas consequências jurídicas vão ser atribuídas àquele determinado exercício. Então, é importante a gente entender o que é a atividade privativa de som financeira. Qual é a atividade que só as instituições financeiras podem desempenhar e as demais entidades, pessoas físicas ou jurídicas não podem? Para a gente entender a atividade de instituição financeira, a atividade típica ou privativa de instituição financeira, obviamente, a gente precisa olhar o que a lei define como instituição financeira. Aqui na imagem da sua tela, você vê o dispositivo, o artigo 17 da lei 4595 de 64, a lei da reforma bancária. Esse artigo, ele define, ou traz o conceito do que seja uma instituição financeira. Então, esse artigo fala o seguinte, consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. E aí o seu parágrafo único ainda diz que, para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se as instituições financeiras, as pessoas físicas, que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo de forma permanente ou eventual. Vocês vão ver a mesma redação, uma redação muito parecida, na Lei 7492, que é a lei que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Veja só o que o artigo 1º diz. Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, a emissão, a distribuição, a negociação, a intermediação ou administração de valores imobiliários. O seu parágrafo único, por sua vez, diz equipara-se à instituição financeira, a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança ou recursos de terceiros. E no seu inciso 2, a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma eventual. Após uma leitura desses dois dispositivos, da Lei 4595 e da Lei 7492, a primeira leitura que a gente faz é de que são dispositivos extremamente amplos. Se eu simplesmente pegar recursos meus e emprestar para alguém, eu seria considerado uma instituição financeira. Se uma empresa que, por exemplo, faz arrecadação e cobrança de recursos, ela também seria uma instituição financeira. Se uma companhia aplica seus recursos em caixa, em títulos do mercado de capitais, ela também seria uma instituição financeira. Isso, consequentemente, não tem muito sentido. Lembrando que ele equipara, inclusive, essas atividades às pessoas físicas, e ainda que essas atividades sejam exercidas de forma eventual. O problema disso está na própria Lei 7492, a Lei dos Crimes do Sistema Financeiro Nacional, que no seu artigo 16 diz que o exercício de uma atividade de instituição financeira, operar uma instituição financeira sem a devida autorização, ou seja, sem a autorização do Banco Central, caracteriza crime. Crime apenado com reclusão de um a quatro anos mais multa. Então, você tem consequências severas. Isso gera um problema, porque nós temos dois dispositivos legais, extremamente amplos, que, se interpretados de uma forma literal, poderia colocar em risco a liberdade de inúmeras pessoas. Porque elas podem praticar atos que estão previstos naquele dispositivo, serem considerados instituições financeiras, naturalmente, sem contar com a autorização do Banco Central por exercício dessas atividades. E, consequentemente, estariam praticando crimes. Do ponto de vista de uma interpretação, de uma boa interpretação das regras de hermenêutica jurídica, toda vez que uma interpretação literal do dispositivo leva a conclusões absurdas, nós temos que fazer o uso de recursos outros para uma boa interpretação. Sobretudo, fazendo o uso da interpretação sistemática e a interpretação teleológica, ou seja, buscar qual é a verdadeira finalidade de disciplinar a instituição financeira. Por que eu preciso ter um ordenamento jurídico específico para disciplinar o exercício dessa atividade? É isso que a gente tem que tentar responder. Nessa busca pela finalidade da regra, nós podemos partir de três principais hipóteses para você disciplinar, para você querer disciplinar especificamente uma instituição financeira. Uma delas é, por exemplo, a repressão à usura, limitações à cobrança de juros. Outra hipótese seria a proteção à economia popular, a proteção da poupança pública. E, por fim, numa terceira hipótese, como política econômica. Qual a relevância de eu regular uma instituição financeira? Bom, se a gente for analisar a primeira hipótese, a gente chegaria à conclusão que provavelmente esse não seria o melhor caminho de definir uma instituição financeira. Porque quando eu trato da usura, eu estou preocupado com a atividade de aplicação dos recursos. Quando a instituição financeira empresta para um terceiro e com limitações. Que isso já, por sua vez, não acontece. Nós temos regras específicas sobre a usura, a própria lei da usura. Nós temos a limitação à cobrança de juros no próprio Código Civil. E nós sabemos que as instituições financeiras têm exceções à própria usura. Então, certamente, a repressão à usura não é o propósito de regulamentação das instituições financeiras. Se a gente olhasse da perspectiva da proteção à poupança popular, à economia popular, a gente estaria preocupado com a vertente da captação de recursos. E não precisaria necessariamente falar sobre aplicação, sobre intermediação, que são outros verbos trazidos no artigo da Lei 4595 e da 6492. Ou seja, eu estou preocupado simplesmente em captar recursos e causar danos à economia popular. Mas se isso fosse verdade, a gente teria que disciplinar uma série de outras atividades da economia como um todo que também podem causar risco à economia popular. E não simplesmente ou unicamente a atuação das instituições financeiras. Lembrando que a gente já tem, por exemplo, regras para o mercado de capitais e tem outros setores da economia que podem causar grande dano à economia popular sem operar necessariamente com recursos de terceiros, como, por exemplo, construção de habitações populares e por aí vai. Então, não é possível dizer que essa é uma hipótese válida para a aplicação do dispositivo ou a definição de instituição financeira. Cabe entender se a finalidade do regulador seria disciplinar as instituições financeiras na perspectiva de serem um instrumento de política econômica. E aqui é um ponto importante. Por que os bancos seriam disciplinados nessa perspectiva? Porque os bancos circulam riqueza. O banco, ele pega dinheiro emprestado de terceiros e empresta esses recursos para terceiros. Ele faz a economia girar. Ele circula bens e riquezas. Então, ao disciplinar a atividade de uma instituição financeira, é uma forma que o governo tem de disciplinar a expansão do meio circulante. E quando a gente olha nessa perspectiva, a gente começa a entender de uma forma mais racional os dispositivos da Lei 4.595 e da Lei 7.492. Por que não olho simplesmente para vertentes isoladas dos verbos trazidos dentro desses tipos normativos? Eu preciso olhá-los de forma integrada. Eu preciso olhar a captação, eu preciso olhar a intermediação e eu preciso olhar a aplicação de recursos. E a partir daí a gente começa a construir o conceito dessa atividade privativa de instituição financeira. Nós vamos ver, por exemplo, uma jurisprudência que vai trazer esse conceito de instituição financeira. Veja, por exemplo, esse acordo que está na tela aqui de vocês. Esse acordo não fala o seguinte. Olha, a realização de empréstimos como meios próprios e sem captação de recursos de terceiros não se pode equiparar às atividades específicas das instituições financeiras, que consistem, como expresso no texto legal, na coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. O traço característico das chamadas financeiras é a captação de recursos do público em geral para investimentos financeiros, cujos resultados são atribuídos aos respectivos subscritores. Apesar do texto legal falar de coleta, intermediação ou aplicação de recursos, o correto é a gente interpretar como elementos cumulativos. Ou seja, os bancos fazem a coleta, a intermediação e a aplicação de recursos. Esses elementos, conjuntamente, compõem o que é a atividade privativa de decisão financeira. Consequentemente, a doutrina e a própria jurisprudência caminharam para refinar esse conceito trazido de uma forma bastante ampla e genérica na Lei 4595 e na Lei 7492. A gente pode dizer que a atividade privativa de decisão financeira é composta necessariamente de quatro requisitos. O primeiro deles é captar recursos de terceiros em nome próprio. Então, o banco capta dinheiro de terceiros em nome próprio. E essa é uma diferença importante. Não em nome de terceiros, que poderia confundir com a administração fiduciária, a gestão de recursos de terceiros. Ou seja, o banco capta dinheiro em nome próprio. Quando você deposita dinheiro na conta corrente ou num depósito a prazo, você está transferindo recursos para o banco em nome do banco. Segundo requisito importante é o repasse financeiro desses recursos na forma de mútuo. Mútuo é uma atividade, é um negócio jurídico muito importante na operação bancária. Embora não seja exclusivo dos bancos, compõe a operação básica que os bancos utilizam para funcionar. Os bancos emprestam dinheiro, fazem mútuo. Então, banco pega dinheiro emprestado de terceiros em nome próprio, repassa, empresta esse dinheiro para terceiros também em nome próprio. Esses dois requisitos sozinhos não são suficientes para caracterizar essa atividade privativa. Existem dois outros requisitos que são importantes. O terceiro é fazer isso com o intuito de lucro, que é o famoso spread bancário. Se eu pegar o recurso emprestado de um terceiro e emprestar esses recursos para um terceiro, cobrando as mesmas condições financeiras do recurso que me foi emprestado, o resultado disso é neutro, é zero. Consequentemente, eu não tenho lucro. Se eu não tenho lucro, eu não sou tratado, eu não posso ser considerado uma instituição financeira. Eu não estou exercendo essa atividade privativa de instituição financeira. O propósito de obter lucro, ele é essencial. Ainda que você possa ter prejuízo na atividade, mas o importante é que você faça isso com esse propósito de ser remunerado por essa operação. E, geralmente, essa remuneração vem da diferença entre taxas de captação e a taxa de empréstimos. Basta vocês olharem o quanto que os bancos remuneram os empréstimos que vocês fazem, num depósito a prazo, ou mesmo um depósito a vista, onde o banco não te remunera por esse recurso que é emprestado ao banco, e o quanto os bancos cobram para emprestar recursos para terceiros. Essa diferença vai compor o spread bancário, mas não corresponde propriamente ao spread. Porque, dentro dessa diferença, o banco precisa remunerar a sua própria operação. O banco precisa pagar os seus custos, as suas despesas, considerando ainda que, dentro desse fator, você tem ainda também a inadimplência. As pessoas deixam de pagar os seus empréstimos, mas isso também afeta o resultado dos bancos. Então, isso tudo vai compor o spread bancário. E, como quarto e último elemento, é a habitualidade do exercício dessa atividade. Essa atividade tem que ser exercida de forma habitual, ainda que eventual. O que isso significa? Por exemplo, imagina que eu resolvesse, no período de verão, descer para o litoral e abrir um banco que só funcionasse no verão. Essa é uma forma de exercer a atividade de forma habitual, ainda que eventual, ou seja, ainda que em um determinado período de tempo. Então, quando eu faço isso de forma habitual e, consequentemente, de uma forma profissional, eu estou cumprindo esse quarto requisito. Para a gente recapitular, para eu exercer uma atividade privativa de gestão financeira, é necessário eu captar recursos de terceiros em nome próprio, repassar esses recursos para terceiros na forma de mútuo, fazer isso com o propósito de oferir lucro e de forma habitual. Se faltou qualquer um desses quatro requisitos, nós não estamos diante de uma operação tipicamente exercida por instituição financeira. Notem a importância disso. Imagine, por exemplo, que você repasse recursos para terceiros, não na forma de mútuo, mas fazendo, por exemplo, uma operação de desconto. O desconto nada mais é do que uma sessão de crédito. Imagina que você faz uma antecipação de recebíveis. Quando você antecipa um recebível, que nada mais é do que uma operação de sessão de crédito, uma compra e venda de crédito, você está comprando um ativo, você não está emprestando. Consequentemente, você não está diante do exercício de uma atividade privativa de gestão financeira. Essa é uma conceituação importante. Quando você começar a comparar a atividade de um banco com outros veículos disponíveis no mercado para financiamento de atividades. Um instrumento muito utilizado, por exemplo, são os fundos de investimento em direitos creditórios, os FIDICs, ou os fundos de recebíveis, que são veículos que captam recursos de terceiros, os seus investidores, que aplicam no fundo e adquirem cotas desse fundo. O fundo imposta esses recursos, ele adquire recebíveis, transferindo esses recursos para terceiros, para empresas que precisam ou querem tomar recursos. Por que um FIDIC não é uma gestão financeira? Porque o FIDIC não empresta recursos. Inclusive, a regulamentação da CVM proíbe que o FIDIC empreste recursos. O que ele faz aqui é adquirir ativos. Então, uma empresa tem contas a receber, tem recebíveis futuros a serem recebidos em um determinado futuro, ela vende descontando o valor a um valor presente, e o fundo adquire. Ele repassa recurso para a companhia, mas não empresta esse recurso. Logo, um FIDIC não pode ser tratado como uma gestão financeira. Então, note a importância da gente entender muito bem cada um desses quatro requisitos, e a exata conceituação jurídica dos elementos que as compõem. Então, faltou qualquer um desses elementos, provavelmente não estamos diante do exercício de uma atividade privativa de instituição financeira. Uma vez entendido o que é atividade privativa de instituição financeira e quais são os requisitos que compõem essa atividade, a gente pode reduzir esses requisitos para facilidade de compreensão naquilo que a gente chama de binômio bancário, que é basicamente a essência da atividade bancária, que é pegar dinheiro emprestado de terceiros e repassar esse recurso para terceiros na forma, sobretudo, de mútuo. Quando a gente olha o binômio bancário, então a gente tem operações, de um lado, operações de captação, que a gente chama de operações passivas, e de outro lado as operações de empréstimo, ou de transferência de recursos, de repasse de recursos, que são as operações ativas. Na nossa próxima aula, a gente vai olhar as principais operações passivas e as operações ativas que um banco costuma fazer no mercado.